MÚSICA 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 Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós tentamos fazer a análise dos factos políticos e económicos da semana que passou. Semanalmente estão comigo o Jorge Marrão, à minha direita, e o Joaquim Aguiar, à minha esquerda. Mas antes de irmos ao programa de hoje e ao respectivo conteúdo, deixe-me só lembrar que A Cor do Dinheiro como Canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa, o Think Tank, ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zalidata, que faz software de gestão de empresas. Ora bem, qual é o menu desta semana? Naturalmente, o Congresso do Chega, ou melhor, a Convenção do Chega. O que é que nós vimos ali, ou se quiser, que conclusões é que podemos tirar da Convenção do Chega? O partido está menos populista? Ou apenas mudou de estratégia de comunicação? E as propostas que faz são execuíveis? E ainda vamos ter uma pergunta. Como é que a nova postura do Chega influencia a estratégia do PSD e do Partido Socialista? Venha daí. E é precisamente por aqui que vou começar, pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, o Congresso do Chega representa o quê? Uma alteração de estratégia do partido, ou uma espécie de emancipação do partido na aventura? Nós já tivemos a experiência de um partido novo, que depois de conhecer o modo de funcionamento do sistema perdidário, resolveu apresentar uma proposta nova. Chamou-se Partido Renovador Democrático. E durou dois anos. Não chegou a durar dois anos. Mas este já vai em cinco anos e está a crescer. Exatamente, porque seguiu uma estrada diferente. Enquanto o PRD tinha protagonistas que não só vinham já do passado com uma atividade política relevante, passaram, por exemplo, pelos grupos dos liberais, apoiandos de Marcelo Caetano. Portanto, tinham uma experiência política relevante. Mas, o que se verificou é que não foi essa experiência política relevante suficiente para enfrentarem a crise que lhes deu origem, mas também os fez desaparecer. Isto é, não conseguiram enfrentar a crise que identificaram, apresentaram-se como tendo resposta para a crise, e como não tinham, pura e simplesmente desapareceram. Ora, um processo idêntico pode acontecer com o Chega. Isto é, a crise existe, mas se os protagonistas não sabem o que fazer com a crise, é a própria crise que os destrói. Ó Joaquim, mas o problema é que André Ventura parece estar, neste momento, a conseguir cada vez melhor passar a imagem de que os outros é que não sabem gerir a crise, e que ele e o partido dele têm as respostas certas para Portugal. Ora, nós já sabemos algumas respostas, e já podemos ter a certeza que ele não tem as respostas para a crise portuguesa, e nem sequer a compreende, porque a crise portuguesa é a crise de um vulcão que arrefeceu. Isto é, o vulcão tinha uma taxa de crescimento, que era de facto relevante e significativa, foi impulsionada pela integração europeia, mas sobre esse processo do que foram as últimas duas décadas, o Chega não diz rigorosamente nada. Mas o aspecto, para mim, mais interessante que o Joaquim acabou de dizer é quando diz que nem sequer percebe a crise. Não tem as soluções, nem sequer percebe a crise. Porquê que diz isso? Quando se diz que o Chega é um partido xenófobo e de extrema-direita, está-se a identificar duas qualidades que já não têm nada a dizer na situação atual. Isto é, a xenófobia não tem futuro político, isto é, com os processos migratórios que já estão em desenvolvimento, com a alteração das tendências demográficas que já estão consolidadas. As alterações, as tendências do passado. Não vamos voltar a ter essas tendências do passado. O Joaquim, a sensação que eu tenho é que o André Ventura não diz que não deve haver imigração. A ideia com que fico, que é contrária àquilo que é a apreciação geral, é que a preocupação do André Ventura é selecionar a imigração. Ou estaria errado? Era bom que isso fosse possível, mas de facto não é. Ou seja, os processos migratórios não passam por um crivo, por uma peneira, em que passam os brancos e fricam os negros, e portanto não é suscetível de poder fazer esse tipo de seleção. O que o André Ventura faz é escolher as doenças para depois aparecer com uns... umas mesinhas, uns unguentos, para melhorar a comissão ou melhorar a dor. Portanto, é um curandeiro. Ora, a característica essencial do curandeiro é que ele não sabe o que está a fazer, mas, para quem está com dores, pode passar por ser um médico qualificado. Mas a nossa obrigação é percebermos que a crise é muito mais profunda do que aquilo de que o Chega fala. Já volto à profundidade da crise. Deixe-me ir ao Jorge. Jorge, com a convenção do Chega, qual é que foi a apreciação geral que fizeste? Antes de irmos às perguntas mais detalhadas. Eu julgo que se compreende bem a convenção do Chega através da reação dos mídias tradicionais. E porquê é que isto... Porquê é que eu digo que é importante as pessoas lerem as mídias tradicionais sobre o fenómeno Chega e André Ventura? A primeira pergunta que nós temos que responder é porquê é que o Chega nasceu? E porquê é que ele está a crescer? E as preocupações que as pessoas começaram a ter. O Chega nasce por um ato, se quisermos, de rebeldia de André Ventura, que sai de um partido... PSD. PSD. Que tinha... Que estava ligado, ao que parece, aos pelouros que lidavam com os problemas da segurança e com a autoridade, neste caso do Estado, numa Câmara. A autoridade do Estado e a autoridade da própria Câmara. E, portanto, é uma personagem que tem uma ligação à vida das pessoas muito concreta. E aparece com um discurso, com um discurso que tem muito a ver, e que eu acho interessante agora à imprensa, vir dizer que ele está a esquecer esse discurso. Que era o discurso da castração química, da prisão perpétua e dos chiganos. Então, mas o que é que esta imprensa queria? Que ele batesse naquilo que o fez nascer, mas que provavelmente estava a impedir-lo de fazer crescer? Pois. Portanto, estão a pôr o André Ventura como uma pessoa pouco inteligente. E ele não é estúpido. E ele é inteligente politicamente para ter percebido que aquilo que o fez nascer é provavelmente aquilo que não lhe permite o crescimento. E, portanto, a imprensa quis, e isso foi a reboque do PS, e foi a reboque de uma direita que também não compreendeu o fenómeno, foi toda a reboque para, no fundo, denegrir, diminuir e infelizar o André Ventura, não percebendo o que é que se estava a passar por detrás do André Ventura. E o que se está a passar por detrás do André Ventura é uma coisa muito séria do ponto de vista político. Porque há uma viragem dos eleitorados europeus relativamente ao fenómeno da imigração, ao fenómeno da globalização e ao fenómeno da integração. E, ao mesmo tempo, a uma agenda, que é uma agenda progressista incontrolável, em que as forças conservadoras europeias não estão a gostar. E, portanto, este fenómeno, e nós somos um produto da Europa sempre, sempre o fomos, e continuamos a ser, chegou naturalmente a Portugal. Só que a imprensa tradicional, os jornalistas e o PS, quis que qualquer pessoa que falasse de imigração se tornasse um fascista, um tipo de extrema-direita. E isso impediu o Centro Moderado de fazer o discurso. Então, o que é que aconteceu? O discurso foi apropriado pelo André Ventura. E, portanto, já ninguém lhe pode tirar esse mérito de pôr o problema em cima da mesa. E como é que responde? E porquê que é importante a imprensa? E os mídias? Porque, se nós estamos numa crise de regime, que é a nossa tese, há algum tempo, então nós temos que fazer a pergunta e quem é que promove o regime? São os mídias tradicionais. E, portanto, os mídias tradicionais nada mais são do que um reflexo do próprio regime. Resposta de alguns opinion makers do regime. Um era dizer que o martimonismo é uma coisa assim muito estranha. Penso que foi o caso de Carmo Afonso no público. Martim Ministro e a Rua do Bem Formoso. E a Rua do Bem Formoso. E outro responde que, provavelmente, os eleitores que estão votados do Chega não são exigentes. Hillary Clinton foi mais longe. Chamou aos eleitores de Trump os deploráveis. Portanto, mais de metade da América é deplorável. Então, aqueles eleitores do Chega são também não exigentes. E o Martim Ministro até faz parte de uma ramalhete de uma cidade de Lisboa com osmopolíticos e que recebe todos muito bem. Não é assim que o povo está a perceber o problema. Está a ver de outra forma. Como uma ameaça e como uma preocupação. Pronto. Que é uma ameaça que nós temos que olhar para ela não que se calhar com os olhos do Chega, porque os olhos do Chega aí são enviesados porque quer tirar dividendos políticos disso e, portanto, extrema, vai extremar o problema, mas temos que olhar como um real problema ou não da situação política portuguesa. E o perigoso é que nós assistimos na história recente aos políticos que esquecerem isto. Foi o Brexit. O Brexit é uma reação estranhíssima da sociedade inglesa que nós não estávamos de acordo que era sair da Europa por causa dos imigrantes e voltarem a ser uma ilha isolada. E nós não percebemos. Mas a democracia é isto. Eles entenderam que aquilo era um problema. E, portanto, os discursos... E, portanto, agora o que é que... Porquê que a reação da imprensa é importante para nós percebermos o fenómeno de Chega? Porque no exato momento em que o queriam pôr a rastejar é o exato momento que se assustam com a dimensão da convenção. E estão assustados. Tanto o PS tem como o PS. E a pergunta é mas nós não nos devemos assustar em democracia com nenhum partido. Este é logo o primeiro problema que tem que se pôr em cima da mesa. Primeiro, e sobre a convenção de Chega, é bom relembrar que o Chega ainda não teve a votação que as pessoas acham que vai ter. Temos para até 10 de março. Há de ser o que for. Mas não devemos ter medo disso. Porque a democracia é a nossa capacidade de divergir se entrámos em guerra nem em violência física. E, portanto, o primeiro erro que os democratas fizeram foi querer acantonar o fenómeno Chega. Por uma ou outra razão. Julgando que estávamos a falar de um partido que tem não tem raízes como tem as raízes dos partidos de extrema-direita do centro da Europa. E se quisermos do norte da Europa. São partidos muito diferentes culturalmente, historicamente, são outras realidades. E até entre o Chega e o Vox... E povos diferentes. Sim, mas até entre o Chega e o Vox em Espanha há uma diferença grande. Claro, mas coisas completamente diferentes. E, portanto, a demonização do Chega deu jeito a um conjunto de pessoas. Agora vão ter que pagar o preço dessa demonização. Que é, afinal, parece que é mesmo o problema que as pessoas já acham que o país tem. Mas vamos mais longe. Mas o problema é só este, não. Eu dizia a um amigo meu que me perguntava como é que eu poderia caracterizar o fenómeno de Chega. E eu dizia assim, bom, eu acho que o André Ventura é daquelas pessoas que, na prática, revela ao país onde é que... o lixo que nós temos. Onde é que está o lixo? Onde é que estão os problemas? E que ninguém quer ver. O que o status quo não quer ver. Não dá jeito. Portanto, é um tipo que identifica o lixo. E ao mesmo tempo pode ser um detonador de uma crise. Não é, dizia isso ao Joaquim, não é o reconfigurador do regime. Mas ele está a criar a moça no regime. Porque o regime por dentro tem um conjunto de problemas. E o conjunto de problemas foi... O fenómeno... Para mim, olho para o fenómeno e digo assim, mas onde é que isto vem? Vem das tendências europeias, vem da recusa do PSD a seguir a Pedro Passos Coelho de olhar de forma diferente para o que era o programa da Troika e, portanto, tentou-se refugiar e, portanto, deixou criar uma franja de pessoas que achavam que o PSD não estava a responder. Basta ver os liberais e o fenómeno chega. Portanto, é de ali que saem. Portanto, é daquela zona política que saem. e também de uma ideia que dava jeito ao Partido Socialista que era encontrar um inimigo e que esse inimigo também, de alguma forma, destruiu a própria direita, se quisermos, a direita moderada, a direita elitista que era o CDS. Portanto, é um fenómeno que nós temos que analisar dentro de um contexto da democracia. E porquê que eu digo dentro de um contexto da democracia? Porque quem não são os extremistas que destroem só a democracia? São os democratas que não têm coragem de dizer o que é que está mal dentro da democracia. E, portanto, promover a reforma dessa mesma democracia. não conseguem fazer isso. Quando o André Ventura fala sobre a autoridade do Estado, quando fala sobre os problemas da imigração, quando fala sobre os temas da justiça, quando fala sobre os temas dos pensionistas, quando fala sobre o tema dos funcionários públicos, quando fala sobre uma certa desigualdade económica, ele tem razão em tudo? não tem. Mas, na alguma coisa, ele está a apontar um problema. E o centro não quis fazer isso. Como dizia alguém para mim, nós vamos precisar de moderados radicais, pessoas moderadas, mas que sabem que é necessário mudar, não vale a pena a gente fingir. E, portanto, este fingimento gera este tipo de problemas. Portanto, a convenção, para mim, é uma convenção. Primeiro que dá para perceber que o partido mudou porque ganhou uma dinâmica organizativa diferente e depois achei fantástico, achei fantástico, achei fantástico a imprensa vir dizer que o André Ventura, o Chega é um partido de um homem só. Pensei para comigo. Alguém ouviu o congresso do PS? Parecia o... Que era um endeusamento de... parece que não havia um novo líder. Sim. Era tentar explicar com António Costa sendo António Costa como o Messias. O tema do André Ventura, depois com as suas visões católicas, eu sou católico, não tenho problema nenhum sobre isso, mas com as suas visões messiânicas é que se pode entender como o Messias do regime. António Costa, não. António Costa já disse que ele é o Messias, tem aspirações de ser. António Costa disse que é. E o que é que acontece? Eu acho que deram-se tiros completamente ao lado. Completamente ao lado. E depois as próprias... o nosso comum amigo Miguel Beleza se recordam dizia sempre quando sou previsões que a melhor coisa era fazer muitas porque alguma havíamos de acertar. Qual é o problema hoje da imprensa tradicional do André Ventura? É que não sabe como é que há de acertar. Desprezou-o e agora téme-o. Exatamente. E depois andaram já argumentos porque é que eles diziam que era um problema e portanto eu quando olho para isto tudo dizia mas porquê que não põe isto mais simples? A democracia é isto. Há um tipo conservador nacionalista que acha que o Estado que deve ser de uma certa forma vem dizer que está o rei vai nu. Os outros partidos têm a obrigação de explicar que ele está errado. Não querem adjetivá-lo. Como os comunistas comiam crianças ou pequeno almoço. Exatamente. Corre mal. Ora isto é... Mas Camilo isto é muito importante. que é um partido que começa a fazer isto e esse partido é o partido socialista institucionalista dono do regime. Isto é o princípio da tirania. O princípio da tirania é impedir que os outros exerçam os seus direitos sobre a sociedade. É uma das minhas teses de há muito tempo sobre o partido socialista nomeadamente sobre António Costa. A gente tem que dizer estas coisas porque eu não posso não estar de acordo com o André Ventura em várias coisas. Mas ele tem direito à sua opinião como os militantes e os eleitores do Chega. E posso dizer estão errados com o nacionalismo económico. Podem estar mais certos sobre outras matérias. Quer dizer mas não vale a pena em nós como sociedade democrática o mais importante é nós que tentamos criar compromissos para um conjunto de transformações dos quais a sociedade tem que as fazer sob pena de não resolver os seus problemas. Deixa-me voltar ali ao Joaquim. Ao Joaquim. O Joaquim deve ter sido pai o primeiro analista a dizer a fazer aquela análise que quando António Costa começou a colar o Chega ao PST ou o PST ao Chega o Joaquim nessa altura lembrou-se de explicar aos espectadores agora toda a gente fala nisso mas o mérito é seu que isso fazia lembrar a França nos anos 80 quando o senhor Mitterrand começou a promover a Front National do senhor Jean-Marie Le Pen e às tantas a Front National cresceu tanto que se tornou um partido verdadeiramente challenger dos outros. Ora o PS fez o mesmo aqui com o Chega e agora a pergunta é esta não tem a sensação que o Chega cresceu a um ponto tal e tornou-se um fenômeno tal que até o próprio PS agora começa a ter medo disso? E acho bem que tenha medo porque porque o que está a acontecer ao PS é o seu encolhimento por efeito das rugas isto é é um partido que se tornou antigo antes de ter idade para ser antigo mas que se confronta como acontece aos idosos que se confronta com a sua própria memória e o Partido Socialista foi durante muito tempo um partido hostilizado hostilizado pelo Partido Comunista porque era um partido que dividia as forças laborais e portanto prejudicava o o score eleitoral do Partido Comunista mas também perseguido por uma hostilidade muito especial dos liberais e moderados da sociedade portuguesa que perante a necessidade de ter uma frente unida contra a União Nacional rejeitavam a proposta do Partido Socialista Partido Republicano Partido Democrático os vários nomes dos partidos do Afonso Costa com a sua tese que ou o Partido Democrático de Afonso Costa governa em Portugal ou nenhum partido consegue governar ora este princípio não foi adotado por Mário Soares mas foi adotado por Salgado Zanha E agora por António Costa Sim mas o António Costa é como naquelas É um funcionário um empregado É como naquelas paradas da GNR com cavalos depois de passar a parada vêm os limpadores da rua e portanto essa foi forte tem de tratar dos resíduos da parada e porquê que eu digo isto porque de facto a política no princípio é uma tragédia mas no fim é uma comédia Ora Mário Soares tinha a perceção da hostilidade da sociedade portuguesa em relação a um partido que era anti Vaticano anti eclesiástico mas que era pró maçonaria e portanto teve o cuidado de andar sempre acompanhado por padres não havia missa que Mário Soares não aproveitasse para estar presente não ia à cerimónia da hostia mas assistia a tudo esta precaução tem uma tradução política quando a propósito do confronto com o partido comunista Mário Soares utilizava para além de se apresentar como socialista laico e republicano tinha também uma outra afirmação que era a defesa da democracia pluralista ora esta referência ao pluralismo da democracia ao multipartidarismo é exatamente o contrário da tese de que o PS é um partido regime a tese que aliás o António Barreto validou num artigo público da última semana justamente no pós-Congresso e quando se diz que um partido é um partido regime pode estar-se a falar da União Nacional também era um partido regime e se desfaz quando o regime cai ora o Partido Socialista não pode querer ser um partido regime como a União Nacional era um partido regime de Salazar e quando se quer apresentar como partido regime pela direção política de António Costa está a esquecer um dos problemas dos partidos de regime e que leva à sua ruína que é quando governa sozinho e fracassa não tem por onde escapar e portanto ou prevarica ou é apanhado na prevaricação mas inocente é que não fica exatamente ora este tipo de situação que o PS criou por ele próprio quando tem maioria absoluta e a seguir não consegue governar contraria a frase do Afonso Costa quando dizia ou o Partido Democrático governa está no poder ou ninguém consegue governar Portugal este tipo de ilusão do modelo da charneira tudo tem de passar pelo PS pelo PS não conduz ao sucesso mas pelo contrário conduz à derrota inevitável e quem é que derrota quem são os dirigentes do PS que se derrotam eles próprios só o caso de Zanha defendia a tese do PS Partido Charneira mas tenha o cuidado de nunca querer estar sozinho no poder porque sabia que tinha sido isso que tinha destruído o Afonso Costa e que tinha criado o tal sentido de hostilidade porque eram os outros de que nasceu o salazarismo porque eram os outros partidos que se sentiam bloqueados pelo Partido Democrático de Afonso Costa justamente porque as soluções ou eram com o Partido Democrático ou não havia soluções Joaquim deixa-me voltar aqui ao Jorge ao Jorge nós para além da questão do discurso que notou-se claramente já referiste isso que o André Ventura mudou o discurso embora tenha mantido o tom populista mas o que me me espantou foi a forma muito ligeira como ele apresentou propostas que envolvem despesa pública nomeadamente despesas com alguns setores da administração pública as polícias por exemplo são modelos a questão das pensões claramente com a indicação de que não fez contas ou se fez contas estava a tentar manipular e explicar porque é que aquilo era execuível tu achas que o eleitor comum não tem a literacia financeira para perceber que aquilo era execuível ou isso conta pouco para o André Ventura o problema da execuibilidade das contas públicas é um problema diria das elites não é um problema do povo o povo não percebe isso vamos pôr as coisas no seu devido contexto quando os partidos de governação o PS e o PSD e depois a imprensa que os acompanha nisso e tu também no teu programa também referiste a falta de cálculos do André Ventura quando põem a obrigar André Ventura a explicar os números estão-lhe a dar o maior trunfo que ele jamais pensaria que iria ter porquê? porque é o trunfo que parece que é ele que vai governar este é logo o primeiro ponto ou seja a relevância que estão a dar da aventura ou seja como não conseguem explicar o fenómeno da aventura querem atacá-lo pelo ponto mais fraco mas eu consigo explicar o fenómeno da aventura e tenho feito mas a questão não é essa a questão é como nós somos pessoas que fazemos literacia financeira a minha preocupação como analista é sempre tentar perceber se aquilo que os políticos estão a dizer é entendível pelo povo ora eu sei que nós somos uma elite mas o povo tem a obrigação de perceber e isso é que fazem diferente dos países desenvolvidos e dos países atrasados é que os povos são capazes de distinguir aquilo que está correto nas propostas dos partidos ou não Camilo nós tivemos um povo que deu uma maria absoluta a Zé Sócrates e depois a António Costa não, não, mas é que é importante perceber este fenómeno para depois percebermos porque é que a política em Portugal é assim o PSD de Passos Coelho foi atacado porque fazia contas a mais sim há um líder da oposição que se torna primeiro-ministro deste país dizendo que ia reverter as contas da austeridade de Pedro Passos Coelho e quando vai para lá vai fazer contas da austeridade piores de maneira diferente de maneira diferente há uma coisa que os portugueses sabem e não são parvos não nos iludamos já sabem que o orçamento de Estado depois da experiência que estiveram nestes anos tem um limite então o que é que os líderes partidários estão a fazer? Estão a apelar aos seus setores às clientelas eleitorais e qual é o problema com isso? É o normal O normal mas não o que querem é despilizar o André Ventura sobre a sua equipa de finanças Sim, é verdade se a gente entende que outros partidos fazem também propostas malucas e depois também não as explicam O André Ventura se lhe fizerem a pergunta e sendo ele populista e inteligente vai logo dizer eu vou cortar no outro lado qualquer Sim Porque se nós Camila aqui é importante as pessoas dizerem isto se há despesas a mais que toda a gente está de acordo mas que ninguém tem coragem de mexer ele vai dizer eu vou dar àqueles que preciso e vou cortar aonde não sei quando lá chegar farei o que eu vi perigoso foi lhe dar em relevância sobre a sua capacidade de intervir no orçamento de Estado mas espera aí então já admitir que ele vai impor um conjunto de regras ora isto revela o que? revela que o debate não é um debate político um debate político de igualdade é um debate político em que eu preciso ter este tipo como um outsider e isto é importante perceber porque é que as sociedades estão polarizadas hoje como é que é possível na América um provável presidente ser considerado pela outra parte como um outsider não deveria fazer parte do regime isto é a destruição total da democracia a democracia é a capacidade de eu enfrentar o outro assumindo que o outro faz parte também do regime que me dá a liberdade de eu discordar com ele não se quer aceitar isso e portanto esta polarização da sociedade mata o debate e depois refusemos em adjetivos um porque é comunista o outro porque é fascista o outro porque é xenófono mas querem pôr nomes aqui e eu estava a pensar Camilo admitamos que o povo português de repente tem uma uma deriva mais extremista e dá uma grande votação ao Chega as pessoas que estão a criticar o Chega gostariam que a imprensa tratasse a esquerda mais radical como estão a ser tratadas as pessoas do Chega mas isso não fazem Camilo mas isso é que é importante as pessoas têm que perceber até por complexidade no Alentejo que eu vivi muito tempo nas taxas que estão se impõem a ser uns ditados há lá um que é engraçado que é desejo-te o dobro do que desejas se desejas bem tens o dobro se desejas mal terás o dobro as pessoas têm que se tratar com respeito recíproco porque senão isto torna-se impossível a política eu acho que as contas do Chega não interessam é um erro a discussão aí porque no prato da balança numa crise de regime admitindo que nós estamos a discutir valores da sociedade autoridade do Estado as questões da segurança externa as questões da segurança interna as questões das polícias por exemplo versus o pão e a habitação e o orçamento é o momento em que o eleitorado pode vacilar não havendo crise de regime não havendo crise de regime é muito provável que o debate sobre o dinheiro é muito mais relevante mas havendo crise de regime e toda a gente está de acordo que há um problema que eu esteja há um problema que o funcionamento de Estado há um problema com o funcionamento da autoridade do Estado há um problema ou não com a imigração o eleitorado daí nós não sabemos como se vai comportar e por isso é que eu acho que é perigoso nós como analistas estarmos a dizer o que é que vai acontecer a 10 de março porque é nestes momentos que os eleitorados tomam decisões que podem ser olha eu não sei o que é que vai acontecer a 10 de março então é melhor dizermos isso mas há um conjunto de pessoas eliminadas em Portugal que já sabem tudo o que é que vai acontecer e que é isto e aquilo vocês deixem então o que é que fazem é com base nas sondagens e depois usam as sondagens para interpretar o seu raciocínio que já está ele próprio condicionado e pré-condicionado e viciado assim não aprendem a concentração o que é que eu estou a aprender com o fenómeno Chega que afinal há um conjunto de pessoas que por qualquer ordem de razão olhemos para a questão dos comunistas que estão a votar no Chega a pergunta o que é que faz aquelas pessoas fazerem este movimento tão grande então é porque elas decidiram que há matérias mais relevantes do que aquelas que eles davam relevância quando eram comunistas então o eleitorado mudou teve novas prioridades ora o sistema político por isso é que o André Ventura isto é como numa organização isto é como eu não ter um dizia pensava no outro dia que é um tipo que quer regular o termostato quer dizer quer achar que o termostato deve estar àquela temperatura mas não tem nem aquecedores nem ar-condicionado então tem que esperar pelo resultado do que se está à volta e o que é que acontece é que o que está à volta do fenómeno político hoje é uma coisa muito diferente o maior a maior lição que nós tivemos com pessoas que estão fazendo a aula de política o Joaquim deve-se lembrar disso foi a questão do Brexit o Brexit é o maior bal de água fria que alguma vez a Europa poderia pensar que iria ter que é o fundador ou o fundador não a segunda leva da União Europeia e alguém que sai que sai isto é uma coisa dramática aí então isso não tem reflexão em Portugal achamos que aquilo é um fenómeno porque estamos fora da Europa que estamos fora dos ventos do mundo não estamos e portanto há aqui fenómenos a questão por exemplo dos bancos com o André Ventura pergunta-se recordo-me de uma de uma de uma de uma que fiz aos Estados Unidos paninha um taxista em Nova Iorque negro e perguntei-lhe então como é que como é que você está a ver aqui o Obama? Tens noção que vais ser insultado porque tens feito referência ao negro não porque não porque não eu percebo eu percebo mas uma outra uma outra uma outra questão que tem a ver com o tipo de só a questão da linguagem que é o princípio da tirania que é limitar-nos a expressar aquilo que nós queremos expressar sim sim isto é logo um outro princípio é verdade portanto a liberdade é poder dizer aquilo sem obviamente ter conotações negativas depreciativas sobre as pessoas e e perguntei-lhe onde é que ele iria votar e ele disse não vou votar em Obama e eu porquê? porque Obama ajudou Wall Street e esqueceu-se de Main Street o fenómeno dos equilíbrios entre o sistema bancário e financeiro e a economia real é um fenómeno global não é uma coisa que nós possamos achar que não faz sentido pensar pode dizer mas a solução de André Ventura é boa provavelmente não é mas a denúncia que há por ali qualquer coisa que tem que ser resolvida é algo que a gente tem que pensar sobre ela não posso eu dizer não, isso não tem interesse nenhum a não ser que eu esteja com uma agenda a fazer propaganda política para algum partido e autocensurar-me só porque poderia estar a ajudar e aí nesse aspecto André Ventura mostra a sua inteligência também porque percebe onde é que está o sentimento como é óbvio como é óbvio como fizeram como quase todos os líderes europeus estão a fazer Jorge, agora imagina uma situação diferente André Ventura ganha um destaque tão grande nas próximas eleições mas que é incontornável a sua presença num governo o apoio a um governo como é que ele vai resolver isso? porque nessa altura tem que tomar decisões vai criar a tal taxa sobre a banca? ou seja o que eu estou a perguntar qual é que vai ser a diferença entre o André Ventura que faz as propostas quanto político e depois que seja governante? Isto é mais ou menos o André Ventura cabe por uma coisa de uma forma mais mais jucosa e mais simples estamos num estádio de futebol numa torada talvez para ser mais enfim mais e o André Ventura talvez seja o espectador mais esclarecido a denunciar os erros da equipa e diz que isto e aquilo e aquilo e aquilo e há alguém que o treinador diz agora vens cá para dentro do campo é para mostrar o que vale-se e aí muda tudo porque mudou José Sócrates mudou Pedro para Ascoelho mudou o Doutor Nicolás o Doutor o Joaquim tinha sempre a ideia que era o campo de possibilidades falávamos sempre que era o campo de possibilidades e o campo das restrições não há nenhum político hoje em Portugal que não tenha um modelo restritivo o André Ventura pode dizer o que ele quiser eu digo é muito simples você tem 100% de dívida à partida não pode aumentar mais e tem que resolver um conjunto de problemas então o que é que vai fazer não vale a pena vir com conversas porque o modelo de restrições é igual para todos só que há uns que pois há os ilusionistas que dizem que vão ultrapassar o modelo de restrições que vai ser uma coisa fantástica é nesse momento que se decide afinal quem é que estava a dizer uma coisa que faria mais sentido até lá como a gente já disse aqui até março o Pai Natal está cá mas é para todos o Pai Natal não vai sair das nossas vidas e portanto nós vamos assistir isto tudo agora não podemos é deixar de fazer análise sobre os temas que cada um está a eleger como relevantes eu recebi numa rede social já não sei quem é que produziu um gráfico que era o eleitorado de acordo com os seus não é o seu rendimento a origem dos seus rendimentos eram os funcionários públicos os pensionistas os funcionários públicos os pensionistas quem tinha o salário mínimo e percepa comigo aquele gráfico é mostrado a todos os políticos o que é que todos vão dizer se pensam isto tem que ser melhores os funcionários públicos temos que acotelar os seus rendimentos o problema é depois pagar isso tudo pronto deixa igual é a discussão que ninguém quer fazer pronto e portanto as pessoas vão ter que seguir e eu acho que o povo nisso vai fazer o que é normal que é fazer essa sua leitura Joaquim esta nova postura do Chega vai obrigar o PS e o PSD a reformularem o seu posicionamento e a sua comunicação teoricamente sim mas na prática ninguém vai querer mudar nada porque o próprio Chega começou por ser uma dissidência dentro do PSD isto é é um grupo que considerava que a direcção do PSD estava a ser demasiado tímida e demasiado comprometida com o seu adversário principal que era o PS e portanto quem sobressai desse confronto é apenas alguém que só sobressaiu porque era esse o confronto principal não sobressaiu não salientou pelas suas ideias salientou-se pela sua diferença em relação às ideias dominantes ora quem é isso nunca será um reformador o Sacarneiro escolhia os conflitos para os agravar para polarizar porque era essa a melhor maneira de responder aquilo que era a estratégia do PS de colar o PSD à direita para ficar o PS com a liberdade de ser a esquerda Ora este tipo de habilidade significa que grande parte da política é feita pelos adversários porque são os adversários que estabelecem o contraste com a nossa posição de direcção o reformador é aquele que consegue estimular críticas e ataques a que possa responder para aparecer como o vitorioso desse confronto e quem dirige e para ser reformador é preciso ter capacidade de direcção quem dirige é justamente quem tem esta capacidade de atuar no campo de possibilidades mostrando quem está certo quem está errado E o que é que vai acontecer então ao discurso do PS e do PSD? O discurso do PS já está a ser um discurso defensivo isto é cada um que aparece já aparece para pegar naquilo que foi a sua última vitória e não há dúvida que o PS quando consegue uma maioria absoluta de um só partido já depois de estar vários anos no governo é um resultado interessante só que este resultado interessante caiu-lhe em cima como uma árvore natal que cai em cima do dono da casa claro que a árvore natal não era dele mas caiu em cima dele e isto é uma precaução que eu diria que é natural na política sendo o poder um lugar desejado é naturalmente uma cadeira com pregos se não alfinetes e portanto quem se senta pica-se é preciso que antes de se sentar já saiba isto para não ficar surpreendido quando se sente os alfinetes ou os pregos é preciso ter algum passado político para ter passado por essas experiências mas quem não tem passado político ao menos pode ter observação do passado dos outros deixa-me perguntar ao Jorge também Jorge achas que o PST qual é o desafio para o PST e o PS agora? eu julgo que o Joaquim estava a lógica do PS está com um discurso defensivo e eu acho que está num discurso até derrotado porque é que diz isso? derrotado porque Camilo quando as pessoas do centro moderadas são obrigadas a responder sobre um tema que foi o André Ventura que trouxe para cima da mesa então significa que ele ganhou porque fixou a agenda é verdade e portanto isso notou-se no mesmo dia da convenção quando Pedro Santos cometeu o erro de responder a André Ventura estão todos atrás do prejuízo agora querem falar de corrupção agora querem falar de justiça agora querem fazer a autoridade do Estado agora querem falar da imigração portanto já está tudo atrás do prejuízo e portanto é esse o sentido da derrota porque é um sentido em que afinal porque a política não é só resolver os problemas de hoje é antecipar e permitir que as pessoas percebam como é que se usavam os problemas do futuro qual é um dos problemas das instituições que nós temos que voltar a repensar em Portugal como é que Zé Sócrates conseguiu levar o país à bancarrota com tantas instituições de escrutínio sim o partido o parlamento o presidente da república o tribunal de compras os jornalistas o banco de Portugal como é que se conseguiu fazer isto então não funcionou o sistema como e agora estamos a ver a guerra que o PS está a fazer em relação ao ministério público em relação ao presidente da república que é não quer que aqueles poderes existam porque quer entrar no seu poder tirânico sobre a democracia que a joa afundar e a consolidar e que cada vez que tem um sobressalto vem sempre com a bandeira eu fui um dos que estive em abril e eu especialmente queria falar num tema porque há um espectador que me mandou uma mensagem que me diz eu normalmente concordo consigo em tudo mas não concordo sobre o tema das pensões e sobre o tema das do que é que conforme como vocês estão a olhar para o envelhecimento e eu queria dizer a essa pessoa o seguinte começo a observar uma coisa que se está a passar na política portuguesa e que eu acho que se vai agravar cada vez mais os jovens da iniciativa liberal e os jovens do chega estão a pôr em causa o contrato intergeracional geração grisalha geração grisalha portanto as pessoas o tal faixa de pessoas que vai votar de idade tem que perceber que há uma geração porque há a geração que emigrou mas há uma geração que começa a querer entrar na política mas não está a entrar na política nos que mantêm o status quo da geração grisalha que é a minha e o Joaquim e a tua está aí por outro lado então é melhor parar e pensarem porque nós como sociedade temos que fazer o equilíbrio entre gerações e se isso começa a mas não podes é exigir que as próximas gerações vão ser penalizadas por erros que estamos a cometer agora e nós estamos a cometer esse eu não posso é fazer o discurso nem extremado de um lado nem do outro o que eu quero dizer é que nós chegamos aqui porque todos os líderes que nós tivemos até agora foram todos eleitos o povo não pode dizer que foi escolhido um ditador foram as pessoas escolheram as pessoas escolheram portanto a gente agora para e diz aqui um problema pois há até agora como é que saímos dele não vale a pena é vir dizer não não vocês não pensaram em nós ou pensaram mais dos outros isso não funciona acima na vida real a vida real é para resolver os problemas então é assim nós não podemos fazer isto às pessoas mais velhas mas também não podemos fazer aquilo mais jovem então qual é o equilíbrio como é que a gente estabelece o equilíbrio onde é que está esse equilíbrio onde é que está o equilíbrio temos que ir à procura dela e qual é o modelo por isso é que os partidos do extremo são interessantes para criar a perturbação no sistema isto é a mesma coisa que estamos aqui todos e se tivemos ali uma pessoa que é responsável por dizer que a casa está a arder nós aqui vamos nos defender e dizer afinal disso está a casa a arder mas os partidos do extremo não conseguem resolver uma coisa que é como é que eu apago o incêndio porque eles são os detetores do problema e eu acho que nós temos de fazer um programa no Sink Tank que é que é uma coisa que eu tenho estado a pensar e o Joaquim também o Joaquim temos falado muito sobre isto que é afinal quem é que pode reconfigurar Portugal quem é que pode obrigar Portugal a mudar fica já o desafio certo não mas mas é uma coisa relevante porque já percebemos que temos partidos suficientes para levantar os problemas que temos quer da esquerda quer da direita agora é preciso partidos que resolvam os problemas não é só levantar os problemas agora é preciso que tenham a coragem de enfrentar os seus próprios eleitorados claro e dizer as soluções são estas as soluções são estas não sei se podem contar tudo nas eleições porque as pessoas não querem ouvir tudo mas as pessoas não são idiotas não são idiotas e temos que admitir que algumas delas e por isso é que nós vimos as mudanças eleitorais é porque as pessoas foram pensando ao longo do tempo há sempre uma casta que é a casta dos eliminados mas como dizia o frio nosso político pensador Isaias Berlin cuidado porque as pessoas mais preparadas e mais inteligentes foram as criadas as maiores atrocidades no mundo com as suas decisões tem toda a razão bom chegámos ao final do programa de hoje quero agradecer a quem está desse lado e estão muitas pessoas estamos aqui com um recorde de pessoas já há uns meses não atingíamos e quero dizer que nós voltaremos na próxima terça-feira mas antes de irmos embora quero só lembrar que o canal Acordo de Nhanho tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendiz Alidata que faz software de gestão de empresas fique bem para o final é o pedido sempre colocar um gosto fazer partilhas nas redes sociais e subscrever o canal Razão você já conhece aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum eu e você temos encontro marcado para amanhã às 8 da manhã muito obrigado com licença e aí Legenda Adriana Zanotto